Faltam apenas 4 dias para o novo evento do Overwatch Retaliação e a internet já está louca de hype e louca de teorias sobre o que vai acontecer no evento. Bem, hype de lado e teorias de lado, estamos com informações novíssimas sobre esse evento e olha, parece que elas prometem coisas incríveis e coisas inesperadas nessa missão. Como você já viu pelo título do vídeo, parece que algum personagem vai morrer nessa missão. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora a gente vai discutir sobre algumas das novidades que saíram do Overwatch. Bem, então como vocês sabem, recentemente tivemos uma apresentação do Jeff Kaplan durante a Liga de Overwatch. Tivemos o início de um novo estágio da Liga de Overwatch e durante o segundo game, Jeff Kaplan apareceu no palco e mostrou o primeiro trailer oficial do novo evento do Overwatch que vai estar trazendo de volta a insurreição de King's Row e vai estar trazendo o novo evento da Overwatch Retaliação. Então se você perdeu alguma coisa, perdeu alguma informação, vai checar o último vídeo da Central que a gente fez sobre isso, é o Overwatch Retaliação. Confira, veja o novo trailer, mais informações. Nesse vídeo eu explico tudo para vocês e também o Art fez um vídeo falando de possíveis novas skins que a gente vai estar recebendo nesse evento. Então se você quiser mais informações para ficar ciente de todas as novidades, dá uma checada nesses outros dois vídeos e é claro se inscreve na Central para você não perder nenhuma novidade porque se você sempre sabe alguma novidade de Overwatch a gente traz aqui para o canal. Beleza? Mas enfim, prosseguindo com as novidades que a gente tem aqui, olha só galera que legal. Muitos youtubers, muitos criadores de conteúdo dos Estados Unidos, da Europa e de alguns locais do planeta foram convidados para estarem presentes lá em Los Angeles durante essa apresentação, durante essa inauguração do Overwatch Retaliação. Como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, youtubers como o Musilk, o Nico, a galera da Your Overwatch e outra galera de outros canais britânicos e americanos acabaram sendo convidados para participar do evento lá na Blizzard em si e foi justamente nesse evento que eles receberam alguns papéis específicos. Galera, aparentemente essa galera que produz conteúdo que estava lá presente recebeu alguns dossiês oficiais da Overwatch. Bem, então as imagens que vocês estão vendo aqui são esses benditos dossiês. Aparentemente esses dossiês são como se fossem materiais de marketing, são materiais de campanha porque eles foram dados para diversos criadores de conteúdo, diversos canais, justamente para dar mais informações sobre o que a gente pode esperar do evento Overwatch e também ser uma lembrancinha muito legal do evento. Bem, nesse dossiê a gente tem três informações, três papéis com algumas informações da missão que a gente vai cobrir na retaliação que a gente vai estar revivendo no Overwatch em si. Esses três papéis são detalhes das pessoas da missão, temos também o perfil da organização Telon e também temos um memorandum da missão. Então a gente vai começar vendo os detalhes que estão nesses papéis e analisar eles um por um. Começamos com os detalhes do personal, os detalhes das pessoas envolvidas. O sujeito é o Antônio. O Antônio a gente ainda não sabe o sobrenome dele, tanto é que está aí riscado o sobrenome dele. Ele foi primeiro citado na comic da Overwatch Retaliação. Se você ainda não viu essa comic vai dar uma checada, está lá no site do Overwatch. Já fizemos um vídeo sobre isso, mas ele é basicamente o alvo. O personal details é detalhes dessa pessoa que é o foco da missão, que é o alvo da missão. Então temos aliases, que são nomes, são personas que o Antônio já utilizou em outras situações. Criminosos costumam ter aliases para poder se comunicar entre si. E esses aqui eram alguns dos nomes do Antônio. Ele já foi chamado de Antônio Bartalotti e Antônio Giordani. Então esses são os nomes que ele já utilizou para poder comandar os seus esquemas criminosos em segurança, sem corromper o seu nome original. A cidadania dele é italiana. Ele tem associações com a Telon. E aqui a gente tem alguns associados conhecidos dele. Temos um nome escurecido, Viale. Ou seja, a gente tem um nome que a gente não conhece ainda. Temos o Maximilien, que a gente já viu na cómica do Doomfist. Ele que estava na missão junto com a Widowmaker e o Doomfist em si. E por último a gente tem o Akinji Adyemi. Que esse é o nome original do Doomfist. Esse é o verdadeiro nome do Doomfist. Então esses são os associados conhecidos do Antônio. É uma galera aí da Telon que a gente já conhece, exceto pelo primeiro nome. Então fica aí uma informação que a gente ainda está curioso para saber o que vai acontecer. Embaixo temos notas. A primeira nota é que ele é procurado em conexão com diversas operações de tráfego focadas em armas, proliferação de armas em geral por toda a Europa. O segundo é que ele também é procurado por ter conexões com ataque contra o pessoal da Overwatch em Oslo, na Noruega, e em Roma, na Itália. O ataque que aconteceu na Noruega, em Oslo, foi documentado pelo site Atlas News, lá no site oficial da Overwatch, em notícias. E o ataque de Roma, na Itália, foi mostrado na comic Retaliação, que como eu falei vocês já deveriam ter visto. A terceira nota é a extensão de suas conexões na Europa com oficiais do governo, agentes da justiça e executivos. Ainda é desconhecida. Então a gente já sabe que ele é um cara muito influente em todo o ramo de governo, de justiça, de financeiro, em toda a Europa. Só que a Overwatch ainda não tem conhecimento do quão grande essas conexões do Antônio. Prosseguindo aqui, tivemos o segundo papel. Segundo a folha temos aqui, perfil da organização Telon. Então esse relatório foi preparado especialmente por Gerard Lacroix, ele que é o personagem que é o verdadeiro marido da Widowmaker, da original Widowmaker. Nós vemos ele de cama e ele apresentando algumas informações na cômica da Retaliação e foi justamente ele que fez esse relatório. Então temos aqui informações da Telon. Área de Operação Oeste da Europa. Membros conhecidos, temos o Antônio, que a gente não sabe o sobrenome que está marcado ali. Temos um nome completamente em branco, que a gente não faz ideia de quem é. Temos o Maximilian. Temos também um primeiro nome que está apagado, Viali. E temos um outro nome completo que também está apagado. Então aí são alguns dos nomes da Telon que infelizmente a gente ainda não sabe quem que são. Temos também atividades conhecidas, eles fazem tráfico de armas, eles fazem tráfico em geral, eles fazem troca de substâncias ilegais e assassinatos. Então são diversos crimes aí que a Telon já está conhecida pela Overwatch por causa disso. E também temos os agentes militares. Então aqui a gente vê alguns nomes de algumas classes militares dos agentes da Telon, que são justamente os agentes que a gente vai estar enfrentando no evento da Overwatch retaliação. Então a gente tem o Trooper, o começo aqui está totalmente tampado, está escurecido, mas eles fazem parte do foco central das forças da Telon. O número total deles é desconhecido, mas parece estar crescendo. Outras palavras da descrição é que eles são basicamente os Storm Troopers da Telon. Então eles são a força principal deles, eles estão em maior número, são os soldados padrão. Depois temos aqui o nome da segunda classe que foi coberto, mas a descrição lê. São operadores de elite dentro da organização Telon que aparecem ter argumentações cibernéticas e genéticas para fazê-los extremamente perigosos em combate, especialmente em combate corpo a corpo. O que isso aqui provavelmente está dizendo é sobre aquela tal de assassina que a gente vê no trailer do Overwatch Italiação. É aquela moça que parece meio um Genji, que tem braços com facas, lâminas. Basicamente seria esse operador, a gente ainda não sabe o nome dele porque está tampado, mas é basicamente assassinos com modificações genéticas e cibernéticas que a gente vai estar enfrentando. Depois aqui temos a terceira classe que também está totalmente coberta e aí a gente só tem a descrição. Assim como o Tananã e está tampado, os agentes da Telon e Tananã, tudo escurecido, a gente não sabe nada. Daqui a uma outra classificação, eu vou chutar que esses daqui são alguns tanques, são alguns juggernauts que a gente vai estar enfrentando porque afinal a gente não tem nada. Mas eu vou chutar que isso daqui é uma classe semelhante aos Troopers, aos Stormtroopers que eu acabei de falar. Porque eu duvido que vai ter algum tipo de classificação semelhante aos assassinos que eu acabei de citar. Então eu vou chutar que essa outra classe é também de soldados aleatórios. Enfim, depois temos a outra classificação, também está coberto o nome. Um monte de linhas está coberta de informação e no final a gente tem o que faz com que sejam assustadoramente efetivos em acabarem com alvos de alta prioridade ao redor do mundo. Provavelmente isso daqui é a classificação de snipers. Eu vou chutar que esses daqui são os snipers da Telon, pelo fato de falarem que eles são incrivelmente efetivos em acabar com alvos de alta prioridade ao redor do mundo. Isso encaixa super bem com a Widowmaker. Então eu vou chutar que essa é a classificação dos snipers que a gente viu naquele trailer, assim como a classificação da Widowmaker no futuro. E no último aqui temos uma classe totalmente escurecida, então eu vou chutar que talvez sejam os bosses, o boss final dessa missão que a gente vai estar enfrentando. Mas até lá é só chute mesmo. Beleza, a gente chegou então na última página do dossiê, do relatório, que é o memorando para gravação. Então o pessoal aqui, o subject diz que é uma operação não sancionada em coberto. Eu vou chutar aqui esse final que a gente já sabe que é Veneza, então a frase total é uma operação não sancionada em Veneza. Resumo, sumário. On, data, aqui provavelmente isso aqui é uma data, no dia, tal, 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 agentes não sancionados iniciaram uma operação em, e também está escuro, provavelmente escrito Veneza, resultando na morte de um número desconhecido de operadores da Telon, junto com, e aí temos uma linha completa em branco. Galera, esse daqui é o resumo, é o sumário básico do que aconteceu nessa missão, e a gente sabe que eles foram, sem sanção nenhuma da galera do Overwatch, foram para Veneza, mataram um monte de agentes da Telon, e isso resultou tanto na morte de vários agentes, além de uma outra pessoa. Então temos aqui, along with, isso daqui é juntamente com. Ou seja, a gente já sabe que vários operadores da Telon morreram, junto com alguma outra pessoa, alguma outra pessoa importante morreu nesse dia, a gente só não sabe quem, e essa é a verdadeira questão. Esse relatório já está comprovando, alguém muito importante vai morrer nessa missão, a gente só não sabe quem. E essa fica a verdadeira questão, quem vocês acham que morreu nessa missão? Vocês acham que a Overwatch conseguiu, quer dizer, a Blackwatch conseguiu realmente matar o Antônio? Ou vocês acham que aconteceu alguma outra treta? Algum helicóptero da Blackwatch caiu e matou alguém? Quem morreu? Eles estão falando que alguém foi morto além desses operadores da Telon, mas a gente ainda não sabe quem. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, beleza? Mas prosseguindo, a gente tem aqui o background. Seguindo um período de juntar inteligência e conhecimentos da operação, sobre a supervisão de, e aí temos um nome coberto, eu vou chutar aqui ou é o Reyes, né, o Gabriel Reyes, nosso querido Reaper, ou foi o Soldado 186, o Jack Morrison, que estavam supervisionando essa missão. Os agentes prepararam um plano pra se infiltrar e remover, e tirar de lá, o operador da Telon, e aí temos um outro nome coberto. Provavelmente é o Antônio que a gente está tanto debatendo, mas talvez tenha um outro nome de operador que a gente pode estar vendo aí. Enquanto isso, a gente chuta que é o Antônio mesmo. Temos então aqui o report da missão, vimos aqui o que aconteceu. Então, o, e tá coberto, foram, eram altamente guardados por agentes da Telon, veja o documento em anexo, seguido de vigilância de transporte, depois temos uma outra ali em branco, apagada, e um ponto final. Depois temos o agente, ou a agente, nome fechado, também assegurou a posição fechada. Então, provavelmente esses daqui são objetivos que a gente vai estar fazendo durante a missão no começo. Seguido do ataque, temos três linhas totalmente escurecidas, que a gente não sabe o que aconteceu, provavelmente é o meio da missão. E depois, no final, temos duas linhas cobertas, e a frase, resultando na resposta de vários agentes da Telon. Depois temos mais três linhas escurecidas, e temos duas notas também totalmente escurecidas. Então, esse foi o documento liberado naquele dossiê da Black Watch. Ele foi dado pra galera que tava lá no evento, e é justamente isso que levanta tantas dúvidas. Mas quem é a pessoa que morreu nessa missão? Quem são essas classificações? Quem é esse agente? Quem eles estão querendo remover de lá? Porque, pelo que eu saiba, eles iam lá pra matar o Antônio. Mas, será que eles tinham um outro plano por trás? O que aconteceu nessa missão? Até agora, a gente só conseguiu de informações novas que teremos algumas classificações, teremos algumas classes de inimigos. Alguém irá morrer nessa operação? A gente não sabe quem? Talvez seja somente o Antônio, mas talvez o Antônio tá vivo. A gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe desses detalhes que eu acabei de passar pra vocês. Infelizmente, tem muita coisa escurecida, tem muita coisa que eles não deram de bandeja pra gente. Mas, ficaremos de olho em qualquer novidade, qualquer teoria, qualquer informação. Isso aí, pra complementar ainda mais esse total de informações da Overwatch Ataliação. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham que vai acontecer nessa missão. Quem que vai morrer? Quem que eles estão falando? Quero saber o que vocês pensam. Deixem a opinião de vocês nos comentários e vamos debater sobre o assunto. Beleza? Enfim, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever na Central pra não perder nenhuma novidade de Overwatch. E pra mais um Mundo Gamer é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Música